Música Esse movimento da Mãe Rainha, Três Vezes Admirável, Nossa Senhora em Cheio de Estado, é um movimento que tem crescido muito no Brasil e é uma grande força evangelizadora e santificadora. Com esse movimento de visita das capelinhas, sempre são 30 grupos, 30 famílias que são visitadas para uma capelinha, voltando cada vez no fim do mês às casas. Cada dia a capelinha fica em uma casa. Então são centenas e centenas de capelinhas, milhares e milhares de pessoas que têm a oportunidade de rezar a Deus e vivenciar a sua fé, fazer os seus pedidos, seus agradecimentos e meditar a palavra de Deus, porque sempre na visita há uma leitura da palavra de Deus. Depois também as pessoas são incentivadas a participar ativamente da igreja, da vida da igreja, dos sacramentos. Então é um movimento de espiritualidade e de evangelização. Então esse dia, sobretudo no dia 18 de outubro, que é o dia oficial, mas nas proximidades desse dia 18, se reúne esses grupos na catedral ou nas matrizes para celebrar a Santa Missa, agradecendo a Deus pela pessoa de Nossa Senhora, pela missão de Nossa Senhora e pela fidelidade dela. E também suplicando ao Nosso Senhor que nos dê a graça de crescer sempre no Seu amor e nos Seus santos. Então hoje é importante aqui na catedral de Juiz de Fora, nós reunirmos estes milhares, milhares de pessoas que ajudam neste movimento e que rezam no movimento da Mãe Rainha. A campanha da Mãe Peregrina funciona tendo sempre uma pessoa que leva a capela da Mãe Rainha na casa da outra. Então todas as pessoas que fazem parte de um grupo de 30 famílias que a Mãe Rainha visita mensalmente, vai levando ao seu vizinho. Então no dia 1º a Senhora Dona Ana recebe e ela passa para a Senhora Dona Luz no dia 2 e sucessivamente. No mês seguinte alguém vai entregar a capela para a Dona Ana no dia 1º novamente e assim. E tem uma missionária que ajuda, que cuida e que evangeliza essas famílias para que nós estejamos sempre unidos ao nosso santuário que é aquele ponto de contato de todos nós. A gente não tem ideia de onde a Mãe passeia, de onde ela vai e onde ela vai ajudar. Ela vai aonde que o coração dela manda. Então o bom é isso, saber que nós temos uma Mãe que vai atrás de nós. É esse o sentido da campanha da Mãe Peregrina. Quem estiver com vontade de receber a visita da Mãe Rainha, procure na sua paró. Caso tenha alguma dificuldade, me procure aqui na Catedral. É só falar Rita da Mãe Rainha, que todo mundo me conhece.